Então, vamos falar de bodyboard? Pô, bora, mano, que esporte, né? Bora. Cara, a gente... Na verdade, uma pergunta que eu acho que muita gente tem essa curiosidade em saber como começou o bodyboard no mundo, né? Como é que a propagação se deu? Como é que se espalhou? Quem foi o primeiro cara a usar esse tipo de prancha? A gente sabe Tom Morey, mas a partir dele... Na verdade, o surf, tanto o bodyboard quanto... Porque surf é deslizar sobre as águas, né? Então, aí tem o surfing, o longboard, o bodyboard. Na minha concepção, e na de muitos, por exemplo, a do Cisco, que eu trabalhei aqui em frente, onde eu fiz meus estágios, o Cisco foi meu orientador. E tanto é que é pauta de faculdade, né? Então, a gente vê lá na Polinésia, os reis podiam se ficar em pé, os outros tinham que se ficar deitado. Então, não dá pra saber exatamente a origem. Sim, quando começou. Porque se confunde. Tem gente que fala que se saiu na Polinésia, que foi no Havaí e tal. Então, quer dizer, agora, o bodyboard moderno, o bodyboard moderno começou com o Tom Morey. Sim, a gente ia perguntar isso, o moderno é o moderno. O moderno, com certeza, foi com ele. E um belo dia, a prancha dele quebrou, ele ficou sem prancha, tava rolando altas no North Shore. Aí ele falou, pô, cara, só tem essa prancha aqui, pô, mas tá quebrada no meio, cara, eu acho que eu vou tirar um pouco aqui dessas pontas aqui, vou tentar surfar deitado. E aí ele adorou, cara. Ele viu que dava pra fazer uma linha de onda, e aí ele começou, e aí outros já começaram, né? Mike Sturge era pequeno, mas o Ben Sirvison, Patio Kendall e vários outros ali já começaram na onda e, pô. E ele foi um cara que faleceu há pouco tempo, mas influenciou milhões de pessoas. Milhões, porque ficou próximo, né? Ele foi um inventor do bodyboard, que hoje, diga-se de passagem, é o esporte mais inclusivo. Quando a gente fala náutico, tá? Muita gente não tem isso na cabeça. Porque, por exemplo, todo surfista, na hora que ele vai descer a onda, em que posição ele está? Então vai ser deitado. Deitado. Então ele já consegue pegar o equilíbrio ali, naquela posição. Então, quer dizer, um idoso, um surfista de alta performance, uma pessoa com deficiência física, um PCD, né? E qualquer pessoa com dificuldade intelectual, às vezes com coordenação, um autista, enfim, das mais diferentes pessoas, vamos usar esse exemplo, uma pessoa que nunca foi para a praia, um turista, ele chega numa banca, chega aqui na Miua, chega em qualquer outra surfwear, fala, surf shop, pô, me vê uma pranchinha aqui. Pô, nunca peguei a onda, quero pegar a onda hoje. Qual é a pranchinha que eu vou recomendar? O bodyboard, por causa do equilíbrio. Então, quer dizer, geralmente todo surfista passa pelo bodyboard, ou para entrar na onda, ou para quando iniciou. Então é um esporte muito inclusivo. E aí o que acontece? O Tom Morey, ele foi o divisor de águas. E aí o Havaí foi para o mundo inteiro. E revolucionou. Foi tamanho que ele liderou muitos, a mídia em si. Na década de 90, 80 e pouco, bodyboard passava em todo lugar. Campeonato de bodyboard, e o surf, com todo respeito ao nosso irmão, ficou de lado. E aí, nesse momento, os atletas de bodyboard quiseram fazer uma separação do surf. Nós somos bodyboard. Eu não vivi nessa época. Eu vim depois. Mas eu tenho grandes amigos que participaram até dessa revolução. Dessa decisão dos atletas de separar. Até mesmo o Tony falava que quando ele criou o bodyboard, eles começaram a surfar em lugares que no Havaí não dava para surfar. Quebra-coco do Havaí. Shore brakes, né? E eles começaram a descer as ondas que eram insurfáveis. Que eles vinham quebrar aquelas ondas fortes, grandes, rápidas, no quebra-coco. E de pranchinha era insurfável. E eles começaram a desvendar essas ondas também. É, viram que era um outro esporte, né, cara? É um outro esporte. E aí depende da habilidade de cada um. Tem gente que chega pra mim, eu sou professor, né? Como eu até falei, comecei aqui com o Cisco. Me formei em 2003. O surf, qual é o esporte mais difícil? Surf, bodyboard ou longboard? Quem não entende nada vai falar, o mais difícil é o surf. Pô, é difícil pra caramba ficar em pé. Concordo. Qual é o mais fácil? Ah, é o bodyboard. Porque você fica deitado. Ah, mas e o long? Ah, o long é o meio. Geralmente, quem tá velho, gordo, que surfava de surf vai pro long. cara, quem tem isso na mente, desculpa, não tem nada de ciência. Não tem nada de ciência nisso. É um pensamento errôneo aí. Totalmente. São três esportes totalmente diferentes. Esses dias veio um rapaz lá e falou, Tiago, vou voltar a surfar. Pô, mas eu surfava de surf, cara, na década de 90. Pô, tô pensando em pegar um long. Falei, por quê? Você vai mudar de esporte? Você vai continuar surfando, amigo. Pô, cara, pega pra encher, é pra encher que você... Não, eu vou começar com o long pra voltar a surfar. Não, o long é outro esporte. Tenta dar uma batida de long em pé. Uma batida de cal. É difícil pra caramba. Você precisa ter uma coordenação, você precisa ter força, você precisa ter um tempo ali, você não vai conseguir. A prancha é mais rápida, mas o long é mais pesado. É um outro tipo de leitura de onda. É outro esporte. E o bodyboard tem uma linha totalmente diferente. A visão, primeiro que começa deitado. Um metro pro bodyboard é diferente de um metro pra quem tá surfando em pé. Né? Então, a leitura de onda que o bodyboard tem é bem diferente. O momento crítico pras principais manobras também. O surf, ele valoriza muito, não vou usar a palavra quantidade, né? Mas a qualidade das manobras. Bodyboard é da manobra. Em uma manobra, o cara pode tirar 10. Hoje, o surf progressivo, agora, de uns anos pra cá, que começou a fazer esse tipo de manobra. O cara vai executar aquilo ali e vai ser avaliado. Porque a gente fala de equilíbrio recuperado, quando a gente fala de sinesiologia. que seria o quê? Então, é o giro. O aéreo rodando, por exemplo, que o bodyboard faz há muito tempo. Que a gente chamava 360 aéreo, invertida aéreo, né? Enfim, que é o aéreo rodando hoje. Então, você pega a manobra, você bate numa posição onde o seu corpo tá tendo a visão. Quando você gira, você tem que girar pra onde você não tem campo de visão. Que é o giro. E aí você cai, tem a pressão, tem a altura, tem a velocidade. O impacto. O impacto. E você precisa recuperar algo que você perdeu. Que é o equilíbrio recuperado. É diferente de uma rasgada. Porque é o equilíbrio joelho, tornozelo e quadril. Entendeu? Então, é um eixo só. Sim. Você tá naquela posição de visão. Já no equilíbrio recuperado, não. E o bodyboard já faz isso há um bom tempo. Tanto nos 360, que é a manobra básica do bodyboard, que é a manobra de borda. O surf, a manobra de borda é rasgada. Bodyboard é 360. Manobra de borda. E manobra de fundo, que é o equilíbrio recuperado. Só que hoje, você vê o surf fazendo essas manobras que o bodyboard faz há um tempo, mas o cara em pé. Você viu o Medina hoje dando backflip. E backflip, o bodyboard já faz desde a década de 80. Entendeu? Então, o surf evoluiu muito. Mas a leitura dos três esportes é muito diferente. Você falou essa questão dessa separação. Eu acho que teve um cara que, uma figura que foi fundamental pra ir na contramão disso, até com a equipe que ele montou, foi o Roberto Valério no Rio com a Company. Ele tinha uma equipe de surf, onde tinham todos surfistas, prancha, bodyboard e kneeboard também, surf de joelho. Na equipe dele tinha isso daí. Kneboard. E ele reuniu para essa turma. O Tico fez uma expedição pra Indonésia nos anos 80. Levou lá, tinha um patrocinador dele que é o saudoso Xandinho. Xandinho. Foi o grande exponente do bodyboard brasileiro. A partir daí, eu acho que o cara como um empresário com uma visão dessa e falou, não, gente, é tudo a mesma coisa. Independente se você está deslizando na onda, né, cara? Então é a mesma coisa. É que, geralmente, as pessoas, cara, elas discriminam aquilo que não te agrada diretamente. Exato. Por isso que a gente tem preconceito, por isso que quando eu não gosto de você, eu te difamo. Geralmente, as pessoas usam esse artifício que eu acredito que é muito errôneo, ficar julgando alguém, julgando o pessoal, só porque às vezes ele é diferente de você. Aí cria essas tribos, né, cara? Que nem no meio do rock. É, pô, o punk e o skinhead. Mas que nem, o surf e o bodyboard, o longboard. Você citou o nome dele, o Cisco. Para você chegar no último nível da escolha de surf na época que eu fui atleta dele, você tinha que fazer três manobras de cada modalidade. Você tinha que fazer três manobras do bodyboard, três do longboard e na sua modalidade. Para quê? Para você aprender a respeitar e ver o grau de dificuldade daquilo. Era uma forma que o Cisco punha para você entender, porque às vezes você tem um preconceito por não conhecer como funciona. Então pode mesmo que você vai entender e falar, pô, calma aí, o bodyboard não é tão fácil quanto parece não. Aí o cara começa a entender. E isso era um dos testes para você evoluir na escolha do Cisco. Fazer manobras nas outras modalidades. Pô, esses dias, o cara nem é meu amigo, eu vou citar o nome dele aqui, puta gente, boa, o Thiago Camarão, surfista profissional. De Juqueí, pô. De Juqueí, pô. Camarão? Não, o de Peruíbe, como é que chama ele? De Peruíbe? O Thiago Camarão de Juqueí. Não me fugiu o nome dele, então. Tiago... Pô, tem Peruíbe, acho que tem um cara... Pô, é filho do Bocão. Bom, me fugiu. Pô, o cara foi surfista profissional, o cara viu pegando uma onda que aí eu já dropei na horizontal esses dias no pierre. E já caí, já peguei no tubo, né, cara? Sabe o drop que o bodyboard despenca? Sim. E aí ele parou do lado, pô, o cara é respeitado pra caramba, irmão Gaguá. Até peço perdão não lembrar o nome dele. E, pô, peguei um alto bom na frente dele. Alto bom. Consegui sair, ele, pô, cara, que drop irado. Irado, cara. Irado. Pô, esse tipo de drop, cara, a gente tá fazendo agora. Bodyboard já faz mal tempo, a gente analisa. E começamos a trocar ideia. Aí ele virou, pô, mas é que vocês entram mais rápido na onda. Aí eu falei, não, você viu o drop que eu fiz? Porque eu tô aqui, quase no inside. Porque se eu tivesse disputando onda lá atrás com você, eu não entraria nunca. Ah, mas sem usar nadadeira, pô. Falei, mas é por isso que a gente usa nadadeira, porque metade do meu corpo tá na água. O do surfista, a única coisa que tá na água é o leste. A única coisa que pode atrapalhar o surfista é o leste. A não ser que ele esteja com aquele errado. Vários, vários... Entendeu? Mas ele não tá com o corpo. Até que a impulsãozinha dá uma ajudinha pra vocês, né? Sim. É que nem um long. Tenta pegar a disputa da marremada de um long e um surfista. O long vai ganhar, por quê? Olha o tamanho da flutuação. E do bodyboard, sem bico, não tem... Marremada, flutuação, o que você precisa, cara? É, o design, né? Tem uma coisa engraçada que é assim, a gente, essa diferença do surf com o bodyboard começou a questão tudo gira em torno do crowd. A gente pegando, ah, pô, agora já tem mais gente. Aí eram os longboards. Pô, mais longboards, não sei o quê. Aí apareceu o stand-up. Caramba, agora tem o stand-up. Aí veio o quê? O foil. Sorte que o foil não pegou muito bem no Brasil. Ainda não, cada vez mais. Eu acho que tudo gira em torno de uma única coisa, só que é o crowd, cara. Mas, enfim, quando as pessoas aprendem a respeitar o próximo, isso não vai mudar esse pensamento. Exatamente. Esse é o segredo. Respeito ao próximo. Eu falo sempre assim, eu falo pros meus filhos, falo pros meus alunos, falo pros meus colaboradores, meus parceiros que a gente trabalha junto. Cara, você não precisa amar todo mundo, cara. Mas respeitar é sua obrigação. Se você conseguir amar todo mundo, melhor ainda. Mas a sua obrigação é respeitar o espaço do outro, a vida do outro, as decisões do outro. A sua liberdade acaba quando começa do próximo. Então nunca agir com um preconceito ou fazer alguma atitude que possa prejudicar. Tem uma coisa que eu muito falo quando a gente fala desse preconceito. se você não pode ajudar o cara, por exemplo, se você tá surfando e você vê um iniciante. Tô dando exemplo. Você vê um iniciante ali. Aqui em Santos é muito crowd, né, cara? Então você imagina uma moça que tá nos primeiros dias com o pranchão. Então ela vai ter dificuldade de atravessar. Você tá vindo na onda, ela tá com dificuldade de sair da sua frente. Olha o tamanho da prancha, pô. Tá prendendo. Dá pra você ajudar ela? Tô dando exemplo. Opa, rima por aqui, ó. Sai da espuma. espera um pouquinho a série passar. Às vezes não dá. Às vezes você fala, pô, é uma moça, vou deixá-la lá e tal. Tudo bem. Mas não atrapalha, pô. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Não chega, pô, sai da minha frente, sua prega, sua raule. Pô, cara. Então, isso é pra nossa vida. Se eu não puder ajudar você, sapo, eu não posso atrapalhar. Não é minha obrigação ajudar, mas atrapalha. Mas eu acho que... Isso é tudo na vida, né? Eu acho que é um equilíbrio de culpas. Vou te dar exemplo. Eu sou um cara que, sim, ajuda as pessoas quando vejo. Vem cá, vamos pra lá e tal. Porém, tem aqueles caras que já passam a arrebentação e não tem um conhecimento do esporte. Tu tá vindo numa puta onda e o cara rema a favor da onda. Esses dias no Canal 2 aqui, três caras remando os três na mesma direção da onda e eu vindo numa onda de um metro e meio aqui, o cara remando a favor. Aí tu fala, pô, dá vontade de xingar, mas tudo bem, tu tolera. Mas olha que assim, acho que falta o quê? As pessoas não têm que entender que o surf é só entrar na água e pegar uma onda. Existe um comportamento dentro da água. Como no futebol, tem impedimento, tem isso, tem aquilo. No surf, existe uma regra que é uma regra da consciência. Pô, o cara tá vindo, eu vou ao contrário, vou isso. Por isso que a importância é uma escolinha. Um professor capacitado, que aí ensina a ética. Sim, sim. Ele quer voltar pro esporte e às vezes já tem o conhecimento, ele vai adquirir o equipamento correto. E o cara que nunca surfou na vida, às vezes vai numa loja e o vendedor, pra querer fazer a comissão dele, empurra qualquer equipamento pro cara, o cara vai pra água, acaba, né, pra não ter conhecimento. Tá com o equipamento errado, não se diverte, acaba atrapalhando outra pessoa, traumatiza, o cara não quer mais surfar, perde ali a oportunidade de... E aí